Tech House, aqui você vai encontrar tudo para informática, acessórios e olha, preço especial, se quiser tem financiamento é até 24, né? É até 24 vezes. Um super atendimento para você comprar o seu computador, para você trocar o seu computador antigo, comprar uma super impressora, enfim, o que quiser a informática tem na loja, né? Temos, temos de tudo, tudo que precisar é só dar um pulinho aqui e tem tudo. E aí você confere pelo 294-6700. Promoção da semana, começando pelo AMD K62. É, o K62-500, configuração 64 MB de memória, HD de 15 GB, multimídia de 56, fax modem 56K, monitor de 14, completinho. A gente está saindo à vista R$ 1.179. Ou se quiser o financiamento em 24 parcelas de apenas R$ 79. Se quiser um AMD, duram? Em R$ 1.800 a mesma configuração por R$ 1.299. E aí se a pessoa fala assim, não, eu quero trocar, eu quero um Pentium 3 750. Os 750, na mesma configuração, R$ 1.399. E se quem está vendo o Shop Tour quiser um Pentium 3 agora de 900 MHz? R$ 1.649 em até 24 vezes, como o cliente preferido. Na mesma configuração. E lembrando, garantia de um ano no equipamento, né? Um ano de garantia no equipamento e três anos no monitor. E até na memória. Tudo isso você encontra com uma loja especializada. Olha, tem mais novidades aqui na loja. Você dá uma olhada aqui, você vê muita coisa legal. Inclusive, computadores de alta performance, né? Exatamente. Tudo isso você pode se informar na rua AZV do Soares, 936 no Tatuapé. O telefone? O telefone é 294-6700. Promoção para você, Tech House. Vem. Tchau. Tchau.